Mãe, eu achei a Kombi nova dos Caçadores de Lendas Elite, no Rio de Janeiro. Mãe, eu achei a Kombi nova dos Caçadores de Lendas Elite, rapaziada. Eu achei aqui, mano, olha só, essa miniatura de controle remoto da Kombosa dos Elite, tá ligado? Eu tava editando aqui e essa dali cabe em mini bota aí, rapaziada, deixa nos comentários. Mano, parece muito, tá ligado? Só essa parte aqui que parece. Tem que pintar de branca. Se fosse... Não, tem que pintar de branca, né? Essa daqui. Não, lá eles... Ou fazer uma personalização, imagina, mãe, eu vou fazer uma personalização aqui. Scooby-Doo. Scooby-Doo não, Caçadores de Lendas Elite. Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá explorando aqui, mãe, olha o tamanho desse carro, cabe até eu. A gente tá explorando aqui, rapaziada, uma loja com tipo de vários itens também de brinquedos. A gente vai em outra daqui a pouco. No vídeo anterior eu mostrei vários itens, é legal, né, mano? Muita gente gosta de assistir esses vídeos, né, rapaziada? Ainda mais com entretenimento aqui pra família toda assistir aí, comendo pipoca, comendo queijo. Tudo com a minha mãe? Eu sou comendo queijo. Queijo, queijo, pipoca. Teu nariz fica engraçado que eu não sei fazer essa cara. Olha o tamanho desse carro, mãe. Eu acho que é de controle remoto. Corrida pilha 249, mano, vale a pena aí pro seu filho, um presentaço, ó. Carro da polícia também, ó. Vários de controle remoto, Camaro do Coronado ali também, ó. Mano, muita coisa. Cadê minha mãe, mãe? Mãe, foi arrebatada? Mãe? Ah, tá aqui. Achei que tinha sido arrebatada. Mas ia ficar, né? Tá amarrado. Não me dizer isso, não vou ficar não. Olha, a gente não viu isso aqui. Tem abajur, tem a chupeta ali também, eu acho que é isso, né? Um rolo aqui pra... O que é isso? Pra sobrancelha? Não, garoto. Isso aqui pra limpar a mamadeira. Caraca, que nutelice, hein? Hoje em dia. Antigamente a minha mãe usava bom bril pra limpar a mamadeira, tá ligado? Pegava as arvindas, fazia, pegava as pontes, piava no gafo e te limpava. Tá maluco, mano? Olha aqui, irmão. Olha a mamadeira de hoje em dia. Olha a chupeta. Olha aqui. Olha lá, calma aí. Deixa eu pra calícia. Não afunda não. Claro que afunda, mãe. Não afunda. Eu vou afundar. Ai, não afunda, não afunda. Sem graça. Baratinho. Então, mano, a gente vai partir agora. Olha esse copo. Olha. Eu quero, eu quero, eu quero vir. Mãe. Rapaziada, se inscreve pra festa de presente pra minha mãe. Não me importa, eu tô brincando, rapaziada. Muito legal. Eu quero muito comprar um copo desse. Olha que bonito também, ó. Pra minha prima. E minha prima é a cara dela, da Isabela, tá ligado? Então, tô gravando tudo isso pra minha prima também ver. E várias crianças aí que acompanham o canal também ver, tá ligado? Até quem é adulto também relembra os tempos de nostalgia de quando era criança, tá ligado? Isso daqui tudo a gente tá gravando no shopping, entendeu? Então, não vou revelar o nome dessa primeira loja aqui. Porque eu vou tentar fechar uma possível parceria, rapaziada. Se eles aceitarem, vai ser muito da hora. Ó, o cascão aqui da turma da Mônica. O que é isso? É o Simba? É o Simba do Jair Leão. Olha, mãe. Lembra, mãe, que tinha isso daqui no parque? Lembra? Aquelas máquinas de pegar os tempos. É, não, mãe. Aquelas máquinas mesmo do parque, minha alcão, que a gente entrava, tipo um trem. Um trem de bolo. Um trem, é. É isso, mano. Cruz que bicho feio. Não é nada. É bom pedir que isso daqui serve pra a mãe botar do lado do peito, pra criança não tacar a cabeça na marinha. É um dinossauro. Bora, vamos pra outra loja. Então, vamos pra outra loja, rapaziada. Mãe, eu tinha uma cadeirinha dessa. Não, não era. O quê? Olha. Tem cada um caderno. O quê? Nossa, mano. Olha os cadernados aqui pra rapaziada que ainda estuda. No vídeo anterior eu mostrei um estojo ali, só que eu não tinha visto essa parte aqui não, ó. Do Miranha também. O quê? Muito da hora. Do Miranha. Miranha? Meu Deus, um ano do céu. Quase, quase, velho. Tem uma mesinha. Ó, olha aqui, mãe. Que legal. Os ossinhos, ó. É, isso nem chego pertence. Nossa, mano. Isso daí que eu não solto pelo não, é cachorro não. Ai, que bonito. Eu gosto mais do sangue. Olha, rapaziada. Olha esse. Meu Deus. Minha mãe gosta mais do coração, tá ligado? Vamos se pôr na time, pegando coração regido. Vocês viram aí o trecho, né, mano? Muito engraçado. A gente assiste essa série. Olha ali que legal no chão. Ó, baralho também. Legal, mano. E olha lá, festa de menino também, rapaziada. Espero que eu não tenha direitos autorais nesse vídeo, em caso da música que eu tô tocando aqui. Se liga só, mano, no espantário. Não, mãe, parece de papel. Ó, imagina encontrar isso daqui numa lenda. Eu saio correndo, velho. Tem umas coisas de festa junina, né, mano? É época de junho aí, ó. Mano, isso daqui parece vara de pescaria. Ah, olha! Meu Deus! Olha que pôr na lenda. Dá 2 de 99, mãe. Olha aqui. Isso aqui é tocha. Tocha? É, mas com garrafa. Meu Deus. É tocha pro vidro explodido. Tô brincando. Olha aqui, vamos ler. Meu Deus, pra usar na lenda, rapaziada. Tocha húlia brandou de 13 reais. Ó, tocha de bambum. Itens para os caçadores de lenda, rapaziada. É uma boa, hein, mano. Ó, mãe. É uma boa. Mãe, é a sua cara, mãe. Olha isso. Olha isso, rapaziada. Fica muito maneiro, mano. Isso? Meu Deus. Bora ver aí, mim, rapaziada. Se esse chapéu fica legal, bota meu boné aqui, ó. Tá bom, tá bom. Ó. Ó. O pessoal é maluco, mano. Tem câmera aqui? Tá fazendo essas caretas. Ah, não. Não. Isso daqui tem que ter biscoito dentro. Se não tiver biscoito dentro, rapaziada, é pura sacanagem, mano. Ai, tem. Não é possível. Não tem. Não tem. Meu Deus. Meu Deus. Gente, isso aqui é mentira. Mano, não tem biscoito, rapaziada. Só pra enganar, quando você vai no parque, já sai que quando você vai no parque, tem que jogar a bolinha pra acertar no brinde, a gente tem que acertar e isso não ganha nada. Mano, eu já acho que isso daqui serve pra pessoa comprar batata palha, botar aqui dentro, vender 8 reais, já que isso daqui é 5 reais. Mas rapaziada, tem que pegar vareta, tem vários brinquedos da infância, uns porquinhos também, né? Olha, olha, olha. Olha, olha. Não acredito nisso. Feito de garrafa, velho. Olha que coisa interessante, mano. Mano, cuidado, mãe. Cuidado com os chapéus de palha, mano. Meu Deus, mãe. Bora, mano. Olha aqui que bonitinho. Olha, não julguei simples, não julguei simples. Mas é um pouco de garrafa. Tem uns porquinhos ali também, muito maneiro, ó. Perigo. Cruzes. Igual aqueles chicletes que a gente curta. Não, mãe. Isso daqui é veneno pra cavalo. Não é não, aquela bolinha que quica. É, veneno pra cavalo, eu acho. Deixa eu te falar, isso aqui... Que veneno pra cavalo? Uma besteira? Isso aqui faz aquele chiclete de melancia, mas é aquela bolinha. Isso aqui é perigoso pra quimbra. O que que é isso aqui? Isso aqui quica? Olha, dinheiro pra botar na pescaria, olha. Olha, mano, aqui, olha. Ó, Brão, cheio de coisa, vou botar na pescaria. Vamos fazer uma pescaria lá na sua avó, ó. Dá pra fazer uma pescaria legal, rapaziada. Se vocês apoiam, mano, a gente tá querendo fazer uma festa junina na minha avó. E tem... Nossa, mano, isso daqui é da infância. Isso aqui é da infância. Isso aqui é legal, né? Ó, rapaziada, se vocês querem comprar brinquedo da infância, véi. É, que a gente fica puxando aí o bagulho... Sei lá como é que é. Bora lá na outra loja, tá? É, mano, bora lá na outra loja, que essa daqui já deu. A gente já viu vários itens legais, né, mano? Então, bora lá na ReRap agora, né, rapaziada? Que é essa daqui. Como eu disse, eu vou tentar fechar uma parceria. Essa aqui tá 10. É, tá 10, tá 10. Tem, ó, tem outros itens também pros adultados aí. Meu Deus, adultados. Pros adultos também que acompanham o canal, né, rapaziada? Que é muita gente também, ó. Tem uns itens muito legais aqui também, ó. Tudo de adulto, né, mãe? Eu tenho cesto de roupa. Tá barato, inclusive, ó. R$24,99. Meu Deus, quase que eu fiz uma divulgação grátis ali, rapaziada. Mostrando a logo da loja. R$15,00. Ó, R$15,00. Baratinho as coisas, ó. Mano, depois eu vou tentar puxar na pesquisa se eu sou um dos maiores youtubers de Nova Iguaçu. Porque, mano, mais de 77 mil pessoas que acompanham. Então, véi, o Edu Primitivo, que é de Nova Iguaçu, ele mora no Rio de Janeiro. Então, eu youtuber de Nova Iguaçu mesmo, que mora aqui ainda, tá ligado? Mano, eu acho que eu sou o maior, ó. Não sou, rapaziada. Deixa nos comentários se você conhece outro youtuber de Nova Iguaçu. Então, se for o maior, dá pra fechar essas parcerias legais com a loja. Então, mãe, partiu, rap? Partiu, rap. Dá um pouquinho de água, tá me vendo vocês? Rapaziada, agora a gente tá saindo aqui da loja que a gente foi, né, mano? Então, a gente tá procurando pedir um bebedouro aqui no shopping. Não sei se tem, tá ligado? Bebedouro aqui no shopping, acredito que não. Mas eu vou ver se eu compro alguma coisa também pra beber. Oi? É, aqui embaixo e aqui em cima. Vem aqui embaixo e aqui em cima, né? Obrigado, hein? Posso passar? É, cara, pode fazer o carro aqui. Vai me botar, bate, vai. Então, mãe, tem bebedouro aqui. A gente encheca a rádio. Ele falou que tem bebedouro em cima, rapaziada, e embaixo também, então... Ó, aqui no shopping, rapaziada. Aqui é o shopping de Nova Iguaçu, mano. Muita gente conhece. Minha garganta fica mais desidratada ainda. Ó, rapaziada. Não, minha garganta tá cega, eu tô falando sem parar. Ó, rapaziada, eu tenho tipo uma esferinha de festa junina também aqui também, né, velho? Com os produtos bem legais. E pra quem no de Nova Iguaçu e que me acompanha, né, mano? Muita gente, inclusive, sabe como é que é esse shopping, né? Inclusive, se você me vê na rua, mano. Tem muita gente que me vê e fica com vergonha. Tipo, tô olhando pra minha cara fixamente, tá ligado, mano? Então, pode falar comigo que eu não mordo não, rapaziada. Tudo de boa, tá ligado? Então, é isso, mano. Tô mostrando aqui as belezas de Nova Iguaçu. Ih, pra lá não tem nada não, mano. Tem um pouco que eu não vi no shopping, rapaziada. Meu Deus do céu. Ali pra baixo, ó, tem um bagulho ali. Parece que vai ter alguma coisa. Tipo, um show, né? Mas a gente vai... Aí, ó. ReHap lá pra baixo. Não, pode falar da ReHap, pode falar. Não, pode falar da loja que eu fui. Ó, mano, aqui tem uma máquina de caixas misteriosas, eu acho, né, rapaziada? E aqui, ó, mano, tem até celular, AirPod também. Mano, tem iPhone, velho. Atenção. É quanto? Meu Deus, é de 5. Desenvie um livro. Tá, um box da loja, ó. Vai ter o seu capital aqui. Você vai escolher o valor. Aí você vai botar em alguma fita que você queira. Aí, vamos supor que eu cliquei nessa daqui. Eu vou botar 25 pontos aqui. Aí, eles vão jogar um brinde aqui. E vai vir uma cerveza no celular top das Galaxias. É, rapaziada, mano, eu tava querendo jogar nisso hoje porque eu tava sentindo que eu tava conseguindo o celular, mano. Tá, hora. A loja mais bonita, mãe. A loja mais bonita que tem, ó. Ó, não é segredo que essa loja é a mais top que tem no shopping inteiro, né, mano? No Rio de Janeiro inteiro. Mas eu vou tentar fechar uma parceria depois, né, mano, que a loja é do Flamengo. Porque eu não sei se tem que ter... Fechar com arroba. Não sei se tem que... É, fechar com arroba, tá ligado? Mas eu não sei se tem que ter alguma comunicação antes, tá ligado? Eu vi o E-Break aqui no Rio de Janeiro, né, que é um cara que grava... O quê? Quer um sorvete? Ah... Entre trident e sorvete? Vamos primeiro na Rei, né? Hoje eu vou comprar o rádio pra ficar olhando. Mano, eu tô tentando abrir esse trident. Mãe, você vê aqui. Joga o lixo no lixo. O que é isso? O boxing, rapaziada. Olha só, mano, a melhor coisa que eu já comprei no... Pô, aqui tá escrito que você tá em moda de economia. Tem algum problema? Não, não. Dá pra economizar bateria. Aqui a gente é assim, mano, humilde. Mano, que chiclete bom. Mãe, eu encontrei o Arnaldinho. Mãe, o Arnaldinho tá ali. Mãe, o arnaldinho. E aí, o arnaldinho tchau. Mãe, o arnaldinho.